Pronto para a partida, o grande prêmio Arco do Triunfo versão 2011. Todos colocados, Guilherme Daru, Tandrin, colocado San Nicolas Abey, colocado Charita, colocado Meandre, tudo pronto para a partida. Foi dada a partida para o grande prêmio Arco do Triunfo, Priddle Arco do Triunfo versão 2011. Vários competidores vão buscando a primeira colocação, melhor para o centro do pelotão, para Trisor Ebit, vai gerar um corpo de vantagem. Trisor Ebit, vai abrindo dois corpos de vantagem pela Charita, do AKK na segunda colocação. Testos de Rony, correndo em terceiro, San Nicolas Abey, correndo em quarto, Muscat Mavo, correndo em quinto, Hiram Damur, correndo em sexto, Galico, vai em sétimo, Dandrin, correndo em o oitavo, Meandre, mas pelo centro, Tordirio, correndo em nono, Real, pelo Man, correndo em décimo, Org, Força, Jô da Montefarme, correndo em décimo, primeiro, Serafina, do AKK, décimo, segundo, Snow Ferry, décimo, terceiro, Soyo Fink, décimo, quarto, Nakama, Festa Japonesa. Correndo em décimo, quinto, último, quarto, Silver Pond, e na ponta, Trisor Ebit, acelerada na frente, tem dois, três e quatro corpos de vantagem. Para Charita, na segunda colocação, Charita, verde, ombro, encarnado, vinte, Arminho, branco, correndo na segunda colocação, testos de Rony, correndo em terceiro, por dentro, San Nicolas Abey, correndo em quarto, Hiram Damur, por dentro, correndo em quinto, Muscat Mavo, correndo em sexto, Dandrin, sétimo, Beandre, correndo em o oitavo, depois vai Galico, que vai Galo, Menzer, Fines, no Vero, e Soyo Fink, Workforce, Nakama, Festa, Silver Pond, e na ponta, Trisor Ebit, ela mantém dois, quatro, avançada para Charita, na segunda colocação, por junto, a cerca, interna, San Nicolas Abey, correndo em terceiro, a duas e três, testos de Rony, correndo em quarto, na quinta, colocação, correndo em quinto, Hiron Damur, depois o Muscat Mavo, dentro em meandre, e na ponta, Trisor Ebit, um corpo, avançada, San Nicolas Abey, linha dois, vai tentar na primeira, linha, três, avançando, Charita, junto com ele, e na ponta, San Nicolas Abey, Trisor Ebit, em segundo, Charita, em terceiro, na quarta, colocação, correndo de Susserrone, na quinta, colocação, Hiron Damur, mais Gat Mavo, Dandrin, meandre, contorna, correndo, chegada, e entra pela lateral, virou na frente, já San Nicolas Abey, tem cabeça, Charita, avança para fora, Charita, vem tentando na primeira, colocação, na ponta, San Nicolas Abey, Charita, correndo na segunda, colocação, Dandrin, aparece, correndo em terceiro, Hiron Damur, corre em quarto, e na ponta, Charita, Dandrin, avança para fora, San Nicolas Abey, por dentro dos três, vão brigando, Dandrin, com mais ação, vai dominando, Dandrin, levou o cap, essa pescoça, meio corpo, um correnteiro, Charita, por fora, na linha, dois, correndo em segundo, San Nicolas Abey, terceiro, aparecendo, San Nicolas Abey, correndo em quarto, e na ponta, Dandrin, largou dali, três, quatro, cinco, já não perda mais, aplica pela segunda, Charita, em segundo, cruza uma faixa, primeira colocação, para Dandrin, Charita, San Nicolas Abey, meandre, e os demais, vamos aguardar o placar, para a confirmação de nossa reportagem, em torno de Dandrin, com enorme facilidade, comemorando a Jock A. Stark no dorso, dessa fêmea castanha alemã, filha de Lomitas, na Dandrop, por Dandrin Hill, excelente filiação, filiação da Gestucci Bromeroff, propriedade de Terruia e Oxida, e Gestucci Burg Eversden, trabalhando para Peter Eskirgen, Jock A. Stark, tempo de dois minutos, vinte e quatro, quarenta e nove, o Iporo Belong, que já passou, Dandrin, disparada, e vai passando a segunda, Charitas, no Ferry, número o oito, em terceiro, foi o Fink, na quarta colocação, aparecendo, San Nicolas Abey, encoberto por dentro, talvez foi o quinto, com a Lime André, talvez na sexta colocação, passando o Serafina da Guacan, depois o Silverpond, Galicova, passou ali, o Girondamur, não passou na Kayama, a Fast Workforce Testosterone, três horas bit, que ela também, e não passou ali, marquante, marquante, mas, aí, nos dobrou, chame essa câmera linda, na diagonal, Dandrin, com enorme facilidade.